Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, quinta-feira, vinte e oito de março de dois mil e vinte e quatro, o RCN Notícias está no ar. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia neste horário da manhã e vamos aos destaques do primeiro noticiário. Economia aquecida em Mato Grosso do Sul permite a criação de mais de cinco mil novos empregos. Operação Semana Santa, governo reforça a segurança nas rodovias durante o feriado. Vítima de atropelamento busca, né, identificar o motorista. E diretores de escolas estaduais tomam posse aqui em Três Lagoas. E acontece hoje, inclusive já está com os portões abertos, a nona edição da Feira do Peixe. Seis horas e trinta e três minutos e vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Eu começo ao vivo com Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de um homicídio corpo desovado na BR-262 que intriga a polícia civil que já investiga o caso e tenta identificar a vítima e quem são os autores desse homicídio. E aí vamos falar também de uma mulher que foi presa por tráfico de drogas no alto da Boa Vista, Israel. Tá certo, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a recém-notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre o programa de aprendizagem profissional que está dando a oportunidade para mais 25 alunos da rede pública de ensino a conquistarem o primeiro emprego. Já já você acompanha mais detalhes sobre esse assunto. Seis horas e trinta e quatro minutos, quinta-feira da paixão, estamos na semana santa, muita gente, muita gente não, boa parte do funcionalismo público já está no feriado. Comigo aqui na bancada, meu amigo Totó, bom dia. Mais uma, mais um RCN pra conta. Isso mesmo, o último, né? Opa, desta semana, né? Pois é, gente, mais uma madrugada chuvosa aqui em Três Lagoas. Puxa vida, é verdade. Clima agradável. Delicioso. Já vimos ali pela participação do Alfredo que o céu está nublado, certo? Vamos então de previsão do tempo? Vamos lá, então previsão pra esta quinta-feira. Nesta quinta-feira, a previsão aponta tempo instável na região oeste de Mato Grosso do Sul. O céu deve ficar nublado e a probabilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 29. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 27 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 20 e máxima de 27. Inocência tem mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima deverá ser de 29. 6 horas e 35 minutos. Vamos, Totó, abrir aí. Não, antes, desculpa. Tempo e temperatura, meu querido. Por favor. Ah, vamos lá, então. 23 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Delícia, né? Oh, coisa boa. Maravilhoso. 97% de umidade relativa do ar. Não é pra menos, né? Uma chuva que caiu de madrugada. Aquela água toda. Uma chuva fraca lá no meu bairro, no seu bairro. Não, foi, foi, foi realmente ontem tava chovendo, mas de forma amena. O dia todo choveu, rapaz. Aquela coisa gostosa. Pra quem tava já de folga, não sei quem mais, mas foi bom. Não, e pra quem tá de folga já nessa manhã. Nossa, hoje. Aproveitou aí, puxou os cobertores, né? Ai, ai, ai. Que delícia. Um cafezinho quente, inclusive servido, um café. Isto. Né? Acompanhando o RCN Notícias. E lá, numa boa. Tranquilo, melhor combo desta quinta-feira. Uma chipinha, ou se não, um pãozinho com manteiga. Ah, quem falou em chipa, rapaz, eu lembrei agora do feriado de semana santa quando eu ia pra casa da minha avó no Paraguai. Hum. E aí ela tinha o costume, né? Na quinta-feira ela faz tudo. Sopa paraguaia, chipa, porque na sexta-feira ela não ligava nem o fogão. Ah, tá. Era um costume dela, então fazia todos os pratos, né? Na quinta-feira, porque na sexta-feira da paixão ela não ligava nem o fogo, rapaz. É, existe inclusive um costume lá no Paraguai, aqui na fronteira também, né? De que tem muitos que só comem chipa. Dia todo. Na sexta-feira. Só, só a chipa. Eu vou na chipa o ano todo, se deixar. A dona Fernanda aprendeu a fazer chipa, rapaz, e ó, uma delícia. Que maravilha. Pois é. Tem que trazer aí, né? Um dia, fica tranquilo. Tá bom. Se sobrar, a gente traz sim. Eu não sei não, viu? Vamos abrir a janela então. Vamos abrir a janela do RCN dessa quinta-feira. Imagens, olha só, rapaz, o céu pra você que tá nos acompanhando pela TVC HD e também pelas plataformas digitais. Facebook.com JP News MS, Facebook.com Cultura TVC, céu completamente fechado. Nubladaço. Nublado e temos previsão de chuva para Três Lagoas. É o que aponta a previsão do Centec, o centro de metrologia aqui do Mato Grosso do Sul, que prevê pancadas de chuva em áreas isoladas para esta quinta-feira, em grande parte de Mato Grosso do Sul. A temperatura mínima já foi dito, né? Foi registrado de 21 graus, neste momento 23 graus e a previsão indica, então, que temos mais chuva para Três Lagoas nessa quinta-feira, devido à atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas nessas regiões. Ressalta-se a importância e a atenção redobrada, especialmente nas áreas onde a chuva tem sido mais frequente. Já para sexta-feira, o cenário continua a mesma coisa. Céu carregado, muitas nuvens e com previsão de chuva para Três Lagoas. Então, teremos aí um feriado chuvoso. Já no sábado, aí o tempo volta a ficar aí estável aqui em Três Lagoas, mas graças a Deus, aquele calorão foi-se embora, viu? Foi. Ainda bem, foi-se embora e a previsão do tempo, assunto para a próxima semana, aponta aí, viu, Totó? Uma estiagem bastante severa para este mês de que está surgindo aí, viu? Poxa! Pois é, então é o alerta aí, né, para as pessoas que teremos uma estiagem de chuva para o mês de abril. Então, fica todo o nosso alerta aí para Três Lagoas. Você pode participar comigo mandando sua mensagem pelo Facebook JP News e o Facebook da Cultura TVC. Vocês viram as imagens ali da Feira Central? Daqui a pouco nós vamos ao vivo para lá, porque hoje tem a nona edição da Feira do Peixe. Mas antes, às seis horas e quarenta minutos, vamos acionar ele, o repórter Alfredo Neto, que chega aí, inclusive, com as ocorrências policiais. É, meus amigos, tá difícil aqui em Três Lagos, hein? Tá difícil em Três Lagos. Ontem à tarde, um corpo foi encontrado na BR-262. Bom dia novamente Alfredo. Olá, bom dia Israel, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Infelizmente chamou a atenção porque há sinais ali de indícios de que esse crime tenha sido praticado pelo Tribunal do Crime. Pela desova, o jeito que o corpo foi jogado na rodovia por volta de dezesseis horas, Israel. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados para comparecer no KM 11 da BR-262, no anel viário de Três Lagos, próximo ao bairro Real Parque, aonde uma pessoa, a princípio, teria sido atropelada. Ao chegar no local, em consulta ao corpo, o médico do SAMU verificou que a vítima havia três perforações, duas próximas ao pescoço e uma no abdômen. Esse corpo ficou preservado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal que acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica. Polícia essa que chegou por volta de dezessete e cinquenta e durante os trabalhos de identificação ali das lesões no corpo não encontraram nenhum documento, não encontraram nenhuma tatuagem que pudesse facilitar a identificação do corpo e apenas agora o exame psicológico feito com as digitais poderão auxiliar a polícia a identificar esse corpo, já que nenhum familiar foi fazer o reconhecimento na delegacia até a madrugada de hoje. O corpo foi periciado e o que chamou a atenção Israel, que esse corpo, apesar das facadas em locais que geram um grande sangramento, um grande hematoma ali, uma grande hemorragia, havia uma pequena poça de sangue no local, o que leva a polícia a ter a certeza de que o corpo foi jogado. A pessoa foi morta em algum ponto da cidade e foi levada para aquele local e foi desovado ali o corpo. O corpo, a priori, estava debruços no asfalto e assim que o SAMU e o corpo de bombeiros chegaram para prestar os socorros, acabaram ali virando o corpo e o corpo não tinha os pés sujos. O homem estava descalço, os pés não estavam sujos, o que descartou que ele teria fugido para tentar fugir do dos assassinos ou para pedir socorro. Então, o que levou a polícia ali a ter a maior certeza de que ele fosse jogado ali, fosse desovado o corpo depois de ser sentenciado à morte. Agora, o inquérito policial segue pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, pelo NRE, o Núcleo Regional de Investigações da Polícia Civil e também pela segunda DP, que é a delegacia responsável por crimes da área leste e também por crimes ocorridos na no perímetro rural de Três Lagoas e ali já é considerado um perímetro rural, então vai ser deslocado também para aquela delegacia esta ocorrência. Ninguém teria visto algum carro suspeito pela região e agora imagens de circuito interno e testemunhas que podem auxiliar a polícia civil são procuradas para poder ajudar na dissolução desse caso e chamou a atenção. Até a madrugada não havia nenhuma identificação, não tinha ali nenhum tipo de registro de desaparecido com pessoas com as características desse homem que estava sem documento, trajando uma camiseta verde, uma calça jeans e ele estava também ali, ele tinha um defeito no dente da frente. Um dos dentes era mais curto que o outro, então é algo que a polícia acredita que seja fator primordial para uma família fazer a identificação. Nos livros de registros policiais o mesmo não foi identificado, o que dá uma hipótese de que esse homem seja de estado vizinho, seja do estado de São Paulo e tenha vindo para Três Lagoas e aqui o mesmo tenha sido capturado pelo tribunal do crime, sentenciado à morte, julgado e executado e depois o corpo desolvado naquele trecho, Israel. Que coisa, hein Alfredo? Que coisa, absurdo, né? E esse corpo foi jogado aí propositalmente para chamar a atenção, né? Essas organizações criminosas querem realmente chamar a atenção, impactar aí a sociedade pelo tamanho da crueldade e a frieza. Olha só, é uma rodovia de grande movimento, né? Esse trecho aqui em Três Lagos jogou aí justamente para chamar a atenção e mostrar aí o tamanho da crueldade que eles aplicam aí nesses tribunais que julgam sem dó e nem piedade. Agora resta a gente aguardar o trabalho da Polícia Civil, né? Para investigar, primeiro para saber quem é essa vítima, né? Se tem passagens pela polícia, se tem algum envolvimento com essas organizações criminosas e depois aí ir penalizar os responsáveis. Daqui a pouco o Alfredo volta, inclusive, com mais notícias do setor policial. E atenção, você que vai pegar a estrada, né? Vai viajar, aproveitar aí o feriado, viu? Com o objetivo de garantir a segurança das pessoas que estiverem trafegando nas rodovias estaduais. Durante este feriado, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária realiza a partir desta quinta-feira a Operação Semana Santa. O reforço vai suprir a demanda neste período que tem aumentado durante os fluxos de viajantes e turistas nas estradas. O policiamento será reforçado em todas as regiões do Estado, através de um planejamento operacional com a atenção redobrada para as rodovias que dão acesso aos municípios e áreas com maior fluxo turístico. A operação tem previsão para ser encerrada no dia primeiro de abril, às oito horas da manhã. O foco é intensificar a fiscalização de trânsito, buscando prevenir acidentes e preservar a vida das pessoas, combatendo principais infrações nas rodovias, tais como os dirigir sobre efeito do álcool, ultrapassagem local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem estar habilitado, entre outras. Serão utilizadas 20 viaturas das bases operacionais e do tático ostensivo rodoviário, TOR, espalhadas por todo o Estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, reforçando aí o policiamento. Vale lembrar também que a Polícia Rodoviária Federal também já deflagrou a operação Semana Santa. Seis horas e quarenta e sete minutos. Ontem, o Alfredo, inclusive, chegou trazendo a informação ao vivo de que um gari havia sido atropelado enquanto estava trabalhando. Pois é, a nossa equipe de reportagem foi atrás deste gari para saber como ele está e saber as condições, né? Se já foi identificado o motorista que causou esse acidente. As escoriações no rosto do trabalhador mostra a gravidade do acidente que sofreu ao ser atropelado quando estava trabalhando. Manassés Jonathan Leonardo Soares, de vinte anos, é gari e na noite de segunda-feira foi atingido por um carro desgovernado. Ele mesmo não se lembra de como sofreu o acidente. Eu lembro só de ter erguido a cabeça e escutado o barulho do carro, foi tudo muito rápido, entendeu? Não deu nem tempo de olhar. A hora que eu olhei já tinha acontecido tudo ocorrido, entendeu? Não deu nem tempo. Então, tipo assim, a mulher pegou, me atropelou e em seguida ela saiu. Não ofereceu ajuda, não prestou socorro, não deu nenhuma ajuda nada. Então, é meio difícil, né? Porque nós ficamos indignados. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira por volta das oito horas e trinta minutos aqui na rua David Alexandria entre a Avenida Antônio Trajano e a rua João Carrato. E o que se sabe é que é uma motorista e que conduzia um veículo de cor preta. O trabalhador sofreu escoriações pelo corpo. Por sorte, não teve nenhuma fratura. Ele foi socorrido e levado para a UPA. Agora, Manassés quer que a motorista seja identificada para ser responsabilizada. Estou filmando com um acidente, mas ralei só a cara, só tive uma satura leve, mas cheguei no UPA e ainda fiquei tranquilo, ainda, graças a Deus, porque podia ter acontecido alguma coisa pior. Na manhã de quarta-feira, a vítima esteve na terceira delegacia de Polícia Civil, onde o caso segue investigado. A mãe da vítima lembra que os companheiros de trabalho relataram para ela. Tudo foi muito rápido. Me informaram que ele foi no acostamento, colheu o lixo de frente à residência e naquele exato momento passou uma mulher no carro, preto, Renault e passou por cima, mas não deu assistência nenhuma a ele. Ela passou direto e foi embora. Se quer, ela parou, atropelou e foi embora. No local onde o gari foi atropelado, existem vários circuitos de câmeras. A Polícia Civil deve solicitar essas imagens para identificar a autora do acidente. Enquanto isso, o trabalhador estará afastado do trabalho. A família deseja que a motorista seja responsabilizada pelo acidente. Está meio complicado, porque ele que ajuda nas despesas dentro de casa. E ele pegou um bom tempo de atestado, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação daqui pra frente. A gente quer identificar aí que ela pague o que ela fez, né? Porque ela poderia ter feito isso com a criança, com a pessoa idosa, entendeu? Hoje foi meu filho, amanhã pode ser outra pessoa. Seria tão mais fácil o autor deste acidente, né? Ter parado, prestado ali o atendimento a este trabalhador. Poxa, ligasse pro SAMU, pro Corpo de Bombeiros, mas não, acaba fugindo, se complicando ainda mais. Muito bem, vamos agora de informação. Olha só, você que está aí complicado, dificilmente vai conseguir sanar suas dívidas? Calma. Pela segunda vez, o governo vai prorrogar o programa Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas e inadimplentes. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, a medida provisória com extensão do programa está prevista para ser publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Inicialmente, as renegociações acabariam em dezembro, mas tinham sido prorrogadas até o dia trinta e um de março. O aumento da procura após a unificação do Desenrola com os aplicativos de banco, do Serasa, Limpa Nome, o Caixa e da Caixa, né? Justificou a prorrogação. Desde o início do mês, os débitos do Desenrola também podem ser renegociados nas agências do Correios. A prorrogação vale apenas para a faixa 1 do Desenrola, destinada às pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para os programas sociais Cade Único do Governo Federal e as dívidas de até vinte mil reais. As renegociações para esta categoria começaram em outubro de dois mil e vinte e três. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Diretores de escolas da rede estadual do ensino tomaram posse dos mandatos nesta semana. Uma cerimônia realizada nesta segunda-feira, na segunda, contou com a presença, inclusive, do secretário de educação de Mato Grosso do Sul e do superintendente educacionais que acompanharam aí o processo. A reportagem é do Emerson William. Diretores da rede estadual de ensino eleitos no ano passado tomaram posse nesta semana em uma cerimônia realizada na Câmara dos Vereadores de Três Lagoas. Estiveram presentes os diretores das cidades que compõem a Coordenadoria Regional de Educação, Água Clara, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria, além de Três Lagoas. O secretário estadual de educação, Hélio Dyer, esteve presente na cerimônia e destaca a parceria entre a secretaria e os diretores escolares. Então, é um novo ciclo que começa agora com os diretores. Então, a gente veio hoje aqui para oficializar a posse deles enquanto gestores escolares para os próximos quatro anos. É um compromisso que eles têm, não com o governador, não com o secretário, mas é um compromisso que eles têm com os estudantes, com as crianças, com os adolescentes e com os adultos que acreditam na escola pública. Então, esse é um compromisso que a gente assume com a sociedade para que eles possam se tornar bons gestores, que é o compromisso deles com a gente, que a gente possa fazer cumprir o que a lei determina, que é uma educação pública de qualidade. O secretário também tem como projeto qualificar os diretores durante a gestão. Então, lá o que ocorre? A gente tem uma ideia de construir com eles um período de formação, eles serão avaliados, mas a formação acompanha esse processo de quatro anos para que eles possam construir uma gestão de muita qualidade, uma gestão bastante focada na nossa juventude. Então, a parceria estados, escolas e estado, para que a gente possa construir isso e entregar uma escola de qualidade para eles. A cerimônia de posse conta com 33 diretores de escolas estaduais que foram eleitos nas eleições escolares do ano de 2023 e que vão tomar posse no mandato até o ano de 2027. A coordenadora regional de educação, Marisette Bazé, que organizou as eleições, afirma que o pleito nas unidades foi democrático e representa o interesse dos estudantes. gerenciar a eleição de diretor não foi fácil, né? É uma gestão democrática, mas hoje a gente está aqui para celebrar esse sucesso, né? Desses diretores que já assumiram para o início do ano e hoje vai fazer a sua assinatura de termo de compromisso, né? Isso para nós é de grande valia, ter aqui a presença do secretário, de vários superintendentes da Secretaria de Educação, isso é muito bom para o Três Lagoas. A diretora Lourdes Neres da escola João Magiano Pinto, o JOMAP, foi uma das eleitas para o novo mandato. A escola é uma das mais antigas de Três Lagoas, com 54 anos de fundação e tem ganhado notoriedade a nível estadual pelo desempenho dos alunos em projetos educacionais e vestibulares de universidades federais. Para estes próximos anos à frente da unidade, Lourdes quer continuar este trabalho trazendo melhorias tanto para os alunos quanto para a escola. Um novo mandato, né? A gente vem com mais conhecimento, mais experiência dos outros mandatos e a gente está muito feliz, apesar de estar muito, nós estamos muito ansiosos, né? Porque a nossa escola vai ser reformada, graças a Deus, a obra está para começar. Então, assim, vai ser um ano muito atípico para a gente, mas a gente está aguardando muito, porque nós vamos retornar com uma escola com condições melhores para os nossos alunos estudarem, né? Então, assim, o que a gente espera para esse novo mandato é continuar avançando nas nossas conquistas, principalmente em trazer outras instituições para dentro da escola para nos apoiar, né? Porque a gente está lidando com uma parte muito importante, que é o desenvolvimento de pessoas. A diretora também destaca o trabalho em conjunto com professores, servidores e alunos. A gente não consegue fazer nada sozinha. Então, eu tenho uma adjunta super parceira que está ali do lado e que está sempre junto. Eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe de coordenação pedagógica, administrativa, os professores, os pais parceiros. Então, assim, é uma conquista no coletivo, né? E é assim, eu sempre falo, gente, a escola não é minha. Não é uma escola particular que eu posso fazer. Não. A escola é uma escola pública, onde a gente tem uma mantenedora que é a sede. O que propõe, a gente abraça. A gente abraça com toda responsabilidade, com todo carinho. Então, todos os projetos que chegam, a gente sabe que é o melhor para os nossos alunos. Então, a gente abraça. Por isso que a gente está dando certo. Os nossos alunos estão conquistando o mundo aí. Muito bem. Parabéns, então, aos empossados, né? E que façam um belíssimo trabalho em frente às escolas, né? Que tragam a família para dentro da escola, como a própria diretora aí disse, a escola é para todos. Seis horas e cinquenta e sete minutos. Deixa eu te mandar um recado aqui, Totó. Para as pessoas que estão participando comigo, no facebook.com.br.jpnewsms. A Maria Tavares Alves, bom dia. A Lidinalva Soares também está desejando um bom dia. A Selma Carneiro, bom dia. Com chuva abençoada em nossa cidade. Muito bem. O Francisco Bandeira desejando uma ótima quinta-feira. O Mário Medeiros também, passando por aqui. A Lúcia Rodrigues, Rosana Magalhães. Rodrigo José Ferreira, lá de Brasil... Bom dia, vai de Brasilândia. Um abraço para vocês aí. Lucivânia Rodrigues da Silva, bom dia, meu amigo. Bom dia, Lucivânia. A Sayuri Baez e o Flores Valdo Quirino também por aqui. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Totó, aquele recadinho especial. Claro, claro. Olha, vou falar aqui dessa empresa que tem mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. É a Formline, que conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado. E tudo isso resulta em ambientes fascinantes aí. Formline, móveis planejados sob medida especialmente para você. Israel. Seis horas e cinquenta e nove minutos, ainda hoje no RCN Notícias. Vamos saber aí da nona edição da Feira do Peixe. Tá, Totó? Isso. Saindo daqui, corre lá para a Feira do Peixe. Aproveitar aí o pescado. Ainda hoje teremos uma entrevista com o Padre Maurício para falar de Páscoa, da programação da Igreja Católica e muito mais. Não sai daí não. Volto já. Apoio, Formline, móveis planejados sob medida para você. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal sete ponto dois em sua TV e a FM cento e cinco ponto cinco em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida. Especialmente para você. Agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Wats 998-68-6278. RCN Notícias. Muito bem, de volta com o RCN Notícias nesta quinta-feira, 28 de março. Quinta-feira da paixão. Estamos na Semana Santa. E vamos ao vivo para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, que tem mais destaques do setor policial. Bom dia novamente, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Israel. Vamos falar agora de um tráfico de drogas, a qual a primeira delegacia de polícia civil realizou a prisão de uma mulher de 33 anos ontem, lá no Alto da Boa Vista. Mulher essa que foi denunciada por populares que estaria vendendo entorpecentes e desde então os policiais foram até o bairro para poder fazer a averiguação. Ao chegarem na residência dela, a mulher estava chegando de moto quando foi abordada. Na bolsa da mulher ali foi encontrado algumas porções de cocaína separadas já para distribuição, para venda, mulher essa que confessou o crime foi autuada em flagrante e levada para a primeira DP, onde foi autuada e presa. Já nessa madrugada, Israel, quem foi preso foi um homem de 29 anos que teria furtado um padrão de energia e partes de fios, cabos de fios que foram picotados, cortados, para ser derretidos e vendidos em boca de fumo, cobre, durante a madrugada ali numa obra na rua Protássio Garcia Leal, no bairro Jardim das Oliveiras. A polícia militar foi chamada por populares que viram esse usuário de drogas cometendo esse furto. A polícia militar chegou rapidamente, aonde deu voz de prisão ao mesmo, homens que já teria retirado o padrão de energia e também os cabos elétricos. O rapaz recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante e preso pelo crime de furto na forma tentada, Israel. Certo, Alfredo, obrigado pela participação. Encerramos, inclusive, o setor policial. Daqui a pouco você volta, Alfredo. Mas aí, já para trazer algo mais leve, mais tranquilo, que é a nona edição da Feira do Peixe. Inclusive, o nosso repórter cinematográfico, o Max, já deve estar a caminho. Daqui a pouco você volta lá dentro da feira e mostra para nós, inclusive, o preço do pescado, porque tem muita gente que está em casa ainda, tomando aquele cafezinho, aguardando o terminal RCN para ir sim comprar o pescado para a Semana Santa. Obrigado, Alfredo. Já, já você volta, tá certo? Sete horas e cinco minutos. Olha só, gente. Em até 15 dias, os trabalhadores de carteira assinada com renda de até R$ 2.640,00 poderão contratar financiamentos do Minha Casa Minha Vida usando depósitos futuros que o empregador fizer no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Em meados de abril, a Caixa Econômica Federal começará a oferecer a linha de crédito do FGTS Futuro. O banco confirmou que iniciará as operações dessa modalidade de crédito nas duas próximas semanas. Em tese, a instituição financeira teria até 90 dias após definir as normas operacionais para começar a comercializar o FGTS Futuro, mas o prazo foi antecipado. O anúncio da Caixa ocorre um dia depois do Conselho Curador do FGTS regulamentar o FGTS Futuro para a compra da casa própria. Na contratação do crédito habitacional, o mutuário deverá autorizar a caução dos créditos disponíveis nas contas do FGTS por 120 meses. A autorização poderá ser feita diretamente pelo aplicativo do FGTS. Durante a contratação, o banco informará ao trabalhador o valor da prestação e da capacidade de pagamento com ou sem depósito futuro. Caberá ao mutuário escolher a modalidade de crédito. Caso opte pelo FGTS Futuro, os depósitos que vierem ser feitos pelo empregador serão bloqueados na conta vinculada até a quitação total do saldo devedor. Então tá, então, você pode utilizar o FGTS agora, a partir de agora, né, na compra da sua casa própria. Eu acho que o FGTS poderia ser utilizado de outras formas, hein, Totó? É, também acho. Esse FGTS poderia ser aplicado... Liberar de outras formas, ainda mais numa economia que nós estamos, né, você precisa, precisa de fluxo de caixa, né? Olha aí o desenrola aí, ó, olha o desenrola aí. Você poderia pegar esse FGTS que tá lá parado, já pra quitar suas dívidas, já pensou? Verdade, zerar, né? Zerar suas dívidas. Começar de... Mas vamos lá. Ô, seu Lula, libera aí pra nós do FGTS. Você sabe qual o gênero de livro mais lido pelos brasileiros? Segundo o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, é o gênero não-ficção. Os livros dessa categoria são religiosos, de autoajuda e biografia. O repórter Sidney Cardoso preparou uma reportagem sobre este assunto. Acompanhe. Você deve ter ouvido falar várias vezes que a leitura é fundamental para as relações em sociedade. E, de fato, o hábito de ler livros é comprovadamente benéfico para pessoas de todas as idades e realidades sociais. A escritora treslagoense Silene Queiroz inspira esse sentimento por livros. Autora de várias obras, aos 62 anos de idade, ela é uma das grandes incentivadoras da leitura. Eu acho uma maravilha, porque desde que as pessoas estejam procurando livro, desde que as pessoas estão procurando a Deus, a Jesus, é válido. Muito melhor que só procurassem coisas menos felizes, vamos dizer. Vão atrás de livros, de bíblias, de qualquer religião, não importa qual seja. Segundo o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o gênero não-ficção trade é o mais vendido no país. Os livros dessa categoria são de autoajuda, obras religiosas e biografias. O professor e psicólogo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul avalia que livros religiosos e de autoajuda têm o propósito da pessoa trilhar seu próprio caminho e assumir seus próprios atos. Há a pressuposição de que a pessoa deve ser a responsável pelos seus próprios atos, inclusive no que diz respeito à cura para estados mentais patológicos, o que nem sempre corresponde à realidade. Quando desenvolvemos qualquer patologia física, corremos para os profissionais médicos em busca de ajuda. O mesmo, contudo, não ocorre quando a patologia é mental. A maioria das pessoas acredita que consegue resolver sozinha tais questões e acabam não procurando um profissional e o problema é empurrado mais para frente. Muitas vezes com sérios agravos à saúde e à qualidade de vida. A procura por livros de autoajuda cresce também devido a problemáticas coletivas e individuais, que podem impactar diretamente na saúde mental das pessoas. De modo geral, no final da quarentena, estávamos todos acometidos por essas patologias, em maior ou menor grau. Situações dolorosas e difíceis de lidar, o que certamente foi um fator que impulsionou a procura por ajuda profissional, com o aumento das demandas por psicoterapia e também o consumo de livros de autoajuda para aliviar os sintomas. Entre os livros mais vendidos, o de não-ficção trade foi o único gênero que apresentou crescimento nos últimos anos. O levantamento mostra a importância da leitura. Os livros de não-ficção tiveram um aumento de 2,66 pontos nas vendas. Mas também foi o que ficou mais caro. Em 2022, a média de preço de um livro dessa categoria era de R$ 41,57. Já em 2023, o valor ficou em R$ 46,64, um aumento de 12,21%. A popularização desse tipo de livro deve continuar em alto em 2024, uma vez que o livro Café com Deus Pai, que apresenta reflexões diárias pautadas pela religião cristã, é o mais vendido no país até o momento. Mas independente do motivo e gênero, que o apreço pela leitura permaneça cada vez mais vivo no dia a dia das pessoas e que esses números sejam cada vez mais positivos dentro da sociedade. 7 horas e 12 minutos e vale lembrar que qualquer tipo de leitura é muito bom para a sua cabeça. E no caso da autoajuda, realmente proponha uma reflexão, principalmente nesse mundo atual, que é tão complicado. E cada vez mais, o ser humano vem sofrendo com essa doença mental, e procurando alternativas que não são as melhores. Então, a leitura sempre é muito bem-vinda. Não é mesmo? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Adailton Barbosa, que está no Facebook da Cultura TVC. O Marcelo Batista desejando uma ótima Semana Santa. O Arnaldino Renan também. E dizendo aqui que o Zé Góes não perde o seu programa aqui na TVC. Valeu, Arnaldino. Obrigado. E o Zé Góes também. A Sueli Fernandes passando por aqui, mandando um bom dia. 7 horas e 13 minutos. Totó, tem aquele recadinho especial para a nossa audiência. Isso mesmo, você precisa conhecer o Cicobi Metalcred, que é a cooperativa que apoia o seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008, passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados com soluções em crédito inovadoras e também expansão das suas unidades. O Cicobi Metalcred chegou aqui em Três Lagoas em 2017 e desde então vem contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Conheça o Cicobi Metalcred ali na rua Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira. Israel. Muito bem, por falar em Cicobi, deixa eu mandar um abraço, um abraço e um beijo especial para a Graziele, ela que trabalha no Cicobi, sempre está aqui antenada conosco. Um beijão para vocês aí do Cicobi. 7 horas e 14 minutos. Deixa eu falar agora, Totó. De geração de emprego, isso mesmo. Em Mato Grosso do Sul, foram criados 5.998 empregos formais somente no mês de fevereiro de 2024, puxado pelo setor de serviços 2.793, seguidos pela agropecuária 1.568, a indústria 653 novos postos e a construção com 689 postos de emprego. O comércio gerou 295 novos empregos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego e compilados na Carta da Conjuntura de Mercado de Trabalho formal elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação. No ranking, olha só, hein? No ranking dos municípios, é claro, Campo Grande lidera aí com 1.551 novas vagas em fevereiro. Em segundo, ficou Dourados com 348. Nova Andradina aparece em terceiro com 317. Rio Brilhante em quarto com 269 novas vagas. São Gabriel do Oeste, 238 novas vagas. Nova Alvorada do Sul, 226 novas vagas. Chapadão do Sul, 195 novas vagas. Três Lagoas, 188 novas vagas. Naviraí, 182. E fechando aí o ranking das cidades que mais geraram emprego, está Maracajú com 168 novos postos de empregos formais somente em fevereiro no Mato Grosso do Sul. Vale lembrar, né, gente, que emprego tem, você precisa de capacitação, tá certo? E aqui em Três Lagoas, nós temos o Senac, o SESI, o SEBRAE, a Casa do Trabalhador, que sempre está divulgando aqui em nossos telejornais, né, vagas para esses novos postos de emprego que estão sendo abertos em todo o Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar que duas novas grandes indústrias estão chegando, né, uma em Inocência, outra em Ribas do Rio Pardo, que vai ter essa demanda para essa mão de obra qualificada. 7h16, eu vou para mais um intervalo e volto já. Apoio, Formline, móveis planejados sob medida para você. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3565. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. What's? 998-68-6278. Venha conhecer o Cicobi Metalcred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé, 764 e faça mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento. Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do pouco. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. De volta com o RCN Notícias. Para você que está chegando, 7 horas e 21 minutos, quinta-feira, 28 de março. Já falamos da previsão do tempo. É, meu amigo, tem mais chuva para Três Lagoas neste início de feriado prolongado. Tem feriado de Páscoa, 7h21. Eu vou direto agora lá para os estúdios da CBN, na capital, com o Matheus Adriano, que vem trazendo aí informação sobre educação. Porque caiu a taxa de analfabetismo aqui no Mato Grosso do Sul. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. É isso aí. A taxa de analfabetismo caiu, mas tem um contraponto que é preocupante. Entre os idosos, essa taxa ainda está alta. São mais de 50 mil analfabetos com 60 anos ou mais aqui em Mato Grosso do Sul. Uma taxa de 13% dessa faixa etária. Esses dados são referentes a 2023. Ao todo, o Estado tem 86 mil pessoas com 15 anos ou mais que não foram alfabetizadas. Nesse caso, a taxa é bem menor, de 3,9%, que coloca o Mato Grosso do Sul entre os estados com os menores índices. Uma medida de combate ao analfabetismo aqui em Campo Grande é o EJA, que é a educação para jovens e adultos. Atualmente, 11 escolas aqui da capital oferecem esse programa e tem 1.100 pessoas matriculadas. Uma média de 100 alunos por escola. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, aqui é adotado um modelo mais flexível do EJA para atender as pessoas que trabalham durante o dia inteiro e que não conseguem chegar no horário correto da aula. O índice nacional de analfabetismo entre os idosos é de 15%, ou seja, é ainda maior do que o de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem esse contraponto. Ao mesmo tempo que o índice geral cai, o índice entre os idosos ainda está alto, o que indica que o maior problema está nessa faixa etária. Infelizmente, acaba sendo um reflexo da pobreza existente no país, na Israel. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar quando eram mais novos. Inclusive, nós conversamos com a dona Lourdes, que está matriculada no EJA aqui de Campo Grande. Ela tem 65 anos e só agora está conseguindo realizar esse sonho de ler e escrever. Lá no nosso portal ICN67, tem uma reportagem completa sobre esse assunto, reportagem do Gerson Massoff com a Duda Schindler, e que vale a pena conferir, Israel. Tá certo, que belíssimo exemplo aí da dona Lourdes, né? Para os idosos, sirva de exemplo. Aproveitar que está com tempo, custa, né? Procurar aí. É difícil, não é fácil. Com a idade chegando, é difícil voltar aos bancos da escola. Mas fica aí o belo exemplo da dona Lourdes. Ô, Matheus, obrigado pela sua participação, meu irmão. Um bom feriado aí para vocês de Páscoa, tá certo? Muito bem. Sete horas e vinte e quatro minutos. Na última segunda-feira, o secretário de Estado de Educação, Hélio Dacher, esteve aqui em Três Lagos para acompanhar a assinatura de um termo de contratação que oportuniza jovens da rede pública no primeiro emprego profissional. O repórter Emerson William acompanhou essa cerimônia e traz mais detalhes. Jairan é aluno da Escola Estadual João Magiano Pinto, o JOMAP, em Três Lagoas. Ele tem 16 anos e está no ensino médio regular. Além de focar nos estudos, Jairan também tem interesse em trabalhar para ajudar nas contas de casa. Eu já trabalhei como garçom em uma pizzaria, porém, para mim, não era um trabalho muito bom, porque eu trabalhava das quatro horas da tarde até as meia-noite e recebia pouco, e para mim não era tão bom assim. E com essa oportunidade que eu estou recebendo hoje em dia, de trabalhar como jovem aprendiz, eu vou conseguir fazer duas das coisas que eu mais gosto, que é poder estudar, que eu gosto bastante, e também vou conseguir trabalhar e ter meu próprio dinheiro e ajudar minha mãe, tanto que minha mãe é uma mulher que eu falo que é bastante guerreira, porque ela é mãe em paz sozinha, então ela criou eu e minha irmã. Hoje em dia minha irmã tem 19 anos. Eu fico muito grato pelo Estado, pela Lourdes, pela Ana Rússia, que está me dando essa oportunidade, e pelo povo da JFI também me dá essa oportunidade, porque é algo que eu quero bastante. Nesta semana, estudantes do Ensino Médio das Escolas Estaduais JOMAP e Dom Aquino assinaram o termo de contratação que garante emprego profissional a estes jovens. O projeto está sendo desenvolvido desde o ano passado apenas nestas duas escolas. Três Lagoas foi escolhida como a cidade piloto para a celebração de convênios entre as unidades e empresas da região. Nesta segunda-feira, uma cerimônia na Câmara Municipal marcou a entrada de mais alunos para o mercado de trabalho. Ao todo, 25 alunos irão ingressar no primeiro emprego através do programa de aprendizagem profissional promovido pela Secretaria do Estado de Educação. Outros 67 estudantes já estão atuando pelo mesmo programa, seja nas empresas privadas que formaram o convênio ou em órgãos públicos como o DETRAN, Defensoria Pública e o Fórum, por exemplo. O secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Dyer, esteve presente na cerimônia. Ele avalia que o projeto contribui para que os alunos que estão em situação econômica vulnerável não abandonem os estudos. É uma oportunidade para que esses jovens que estão na escola possam permanecer estudando e já começar com o seu primeiro emprego. Até porque a gente vem numa luta para que esses jovens desistam da ideia de deixar a escola. A gente tem aí uma missão que é fazer com que a juventude, principalmente acima de 15 anos, permaneça estudando. E aí essa parceria entre o Estado e a iniciativa privada faz com que a gente possa oportunizar eles a continuar estudando e ao mesmo tempo trabalhar. A gestora do Programa de Aprendizagem Profissional, Adriana Recalde, afirma que Três Lagoas foi escolhida como cidade-piloto do projeto devido ao potencial de mercado. Nós temos uma escolha para escolas-pilotos para um projeto de aprendizagem profissional pensando no município, nas possibilidades de vagas que nós tínhamos aqui. Nós temos um bom relacionamento com o Ministério do Trabalho e Emprego, com a Superintendência Regional do Trabalho e aí nós entendemos que aqui existe uma quantidade de vagas bem disponíveis, muito grandes, para jovens aprendizes por conta da quantidade de empresas que nós temos aqui. Então, as duas escolas têm qualificação profissional no itinerário formativo profissional. Então, nós colocamos nessas duas escolas como piloto tendo as possibilidades de empregabilidade e juntando também a possibilidade de encaminhar o jovem para uma mão de obra qualificada. Até o momento, sete empresas já firmaram parceria com o governo para aderirem ao projeto. Segundo a Secretaria de Educação, devido aos resultados satisfatórios obtidos em Três Lagoas, o programa será expandido para a capital Campo Grande e outras cidades do interior, como Dourados, Chapadão do Sul, Camapuã e Aquidauana. Ainda não há previsão da inclusão de outras escolas em Três Lagoas para o projeto. Para a coordenadora regional de educação, Marisette Bazé, a implantação do projeto demonstra a qualidade educacional do município em relação ao Estado. Isso era um pedido da comunidade, que a gente colocasse no trabalho esses alunos. Nós já temos outros alunos que já estão empregados. Trouxemos esse hoje para uma ação simbólica, que esses alunos assinem esse compromisso. Isso para nós é questão de orgulho, é saber que a educação de Três Lagoas está encaminhando dentro de vários parâmetros. A diretora da Escola Jomap, Lourdes Neres, que tem trabalhado em conjunto com o Estado para desenvolvimento do programa, acredita que os jovens que estão aproveitando a oportunidade devem colher bons frutos no futuro. Quando a gente oferece essa oportunidade de ter um programa onde ele faz aprendizagem profissional de maneira acompanhada, orientada, é muito bom, porque eles vão terminar o ensino médio, no mínimo, com uma experiência profissional. Então, eles vão poder ir para a faculdade, vão poder continuar no mercado de trabalho, mas com aquela experiência do primeiro emprego, que foi feito por meio de um programa dentro da escola, que tem todo um acompanhamento pedagógico. Para participar, o aluno precisa estar cursando o ensino médio nas escolas Jomap e Dom Aquino, em Três Lagoas, ter frequência escolar e disponibilidade no contraturno. Os alunos também precisam realizar algum curso de qualificação profissional ofertado pela unidade escolar. Depois, estes estudantes passam por um curso preparatório de primeiro emprego, até serem selecionados pelas empresas participantes. Além deste projeto, para 2024, a Secretaria de Educação também tem preparado um programa didático especial focado no ensino da matemática, para os alunos do ensino fundamental, e que deve ser lançado em breve, como explica o secretário. É um programa que visa melhorar a qualidade da aprendizagem com bolsas e também um trabalho de formação dos professores. É muito semelhante ao IMS Alfabetiza, que a gente já utiliza em parceria com 79 municípios, então ele vem para contribuir agora com a matemática e todo mundo junto, fazer com que a gurizada aprenda mais a matemática, a gente precisa muito. 7 horas e 31 minutos, que bacana, né? Trazer aí essa notícia das profissões dentro da escola. Gente, quinta-feira, já sabe, né? Véspera de feriado, repartições públicas já estão fechadas, mas acontece hoje, lá na Feira Central, a nona edição da Feira do Peixe, que inclusive abriu os portões às 6 horas da manhã. Nós vamos para lá, ao vivo, com o Alfredo Neto, que traz aí as informações. Como é que está a movimentação por aí, Alfredo? Está com você. Olá, Israel. Bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham. Estava tímido, mas do nada parece que abriu o porteiro. O pessoal chegou e as filas já vão lotando. A gente vê que são várias barracas aqui com peixes, as pessoas se juntando para poder fazer a compra, aquisição aí do peixe para a Sexta-feira Santa. Nosso repórter cinematográfico, Max, vai fazer aí aquelas imagens para quem está nos assistindo, nos acompanhando, está pensando já em deixar o cafezinho para vir comprar o peixe para a Sexta-feira Santa. É claro, aqui o pessoal encontra os tipos de peixe da nossa região e também tem uns tradicionais aí, como o bacalhau, para o pessoal aproveitar e também aí, é claro, fazer abacar a olhada que vocês falaram ontem, né? Acabaram deixando a gente com água na boca. Tudo bom, chefe? Bom? Como está a movimentação hoje? Está boa? Como o senhor acha da invenção dos outros? A feira? O peixe está mais fraco do que ano passado, hein? Por enquanto, né? Está muito cedo, né? Cedo ainda. É. O senhor acredita que no decorrer do dia vai dar uma melhorada? Vai melhorar. Qual a expectativa de um tipo de peixe que saia hoje mais? Está saindo bastante lápia, pintado, né? E pacu, está saindo bem. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Então, a gente vê que tem essa movimentação e tem aqui, ó, os peixões aí, pessoal já cortadinho e a movimentação pessoal para ser atendido e tem vários pontos, Israel. A gente tem esse ponto onde fica na lateral da rua Abraão e também tem do outro lado, aonde a feira disponibilizou e outras vagas. Temos aqui também outros setores aqui para o pessoal aproveitar. Nosso repórter cinematográfico, Max, vai dar aquele zoom para quem está nos acompanhando. Peixe já geladinho para o pessoal levar. O pessoal da prefeitura está aqui dando apoio, fazendo aí o acompanhamento, fiscalização e também orientação das pessoas que vêm para cá fazer a aquisição. Olá, bom dia. Tudo bem? Qual o nome da senhora? Miriam. Miriam. A expectativa para essa sexta-feira santa, qual vai ser o peixe? O que você está achando em relação ao ano passado? Está melhor o preço? Está melhor a qualidade do produto? Melhorou muito, melhorou muito. Aqui nós temos peixe do rio e peixe de cativeiro, então a gente pode optar, né? E a sexta-feira santa sempre tem que estar mantendo a tradição. Está muito bonito, muito organizado. Muito obrigado. Obrigada. Então, Israel, para quem está nos acompanhando, a hora é agora aproveitar e ver cedo que as filas ainda não estão gigantescas, mas a gente vê que passando as sete horas, a movimentação começa a ficar mais intensa. Agora há pouco estava tímida algumas pessoas e agora começa a ter uma movimentação bem mais elevada e a pretensão dos vendedores de peixe é que até as 12 horas, até o final da feira e no final do dia, tenha uma boa movimentação e, é claro, isso aqui acaba lotando. Então, para aqueles que querem aproveitar e comprar sem pegar uma grande quantidade de fila, a hora é agora, Israel. Está certo, Alfredo. Vale só pontuar, né, Alfredo, que você acabou mostrando aí uma barraca, né, uma barraca que vende peixe, que estava Alfredo Peixes. Mas não é a sua barraca, não, né? Você não está fazendo merchandising aqui, não, né, Alfredo? Não, não. Não tem nada a ver, não. Foi apenas uma coincidência. Porque tem o pessoal atendendo. Vamos até conversar com os demais aqui para mostrar. Aqui o pessoal sempre está... Olá, bom dia. Bom dia. Amigo, referente ao ano passado para esse, como que você está achando e qual dos peixes que está mais saindo aí nesse... Ah, o peixe que mais sai aqui é o pintado, a piapara, o pacu, o telinha. Mas esse ano, sim, está bem mais ou menos, entendeu? Do ano retrasado que ficou, está quase empatado. Quem tem experiência com o peixe? Às vezes a pessoa, igual o repórter aqui que não tem muita experiência, qual peixe recomendado para fazer fácil alguém que mora sozinho ou simplesmente não tem experiência? Seria o pintado ou o filé de xilápia, entendeu? Filé de porquinho, que seria peixe prático para vocês mexerem, entendeu? A gente vê, Israel, que os peixes estão bonitos, o pessoal já está ali cortando, o pessoal já está sendo atendido. Tem o peixe congelado aqui, aonde o pessoal pode aproveitar. Tem tanto os peixes dos rios locais, quanto também peixes de rios específicos aí, de outros locais do Brasil, de outros estados, aonde as pessoas podem aproveitar e vir comprar nessa sexta-feira Santa, Israel. Tá certo, Alfredo. Nós estamos com as imagens do nosso repórter lá, cinematográfico, o Max Silva, né, mostrando aí a nona edição da Feira do Peixe. Começa tímido mesmo nesse primeiro horário da manhã, mas assim que o horário vai, né, durante o decorrer do dia, vai aumentando aí a movimentação da população, que pode encontrar tantos os peixes tradicionais dos rios sul-mato-grossenses, como Pintado, Pacu, né, como também pode encontrar aí pescados de água salgada, viu, seu Totó? Então, assim, o bacalhau está garantido lá, pode ficar tranquilo. Delícia, hein? Que o estoque está garantido. Então, a população, assim, assim que terminar o RCN Notícias, daqui a pouquinho você já dá um pulo lá na feira e garante aí o seu peixe para o seu tradicional almoço de Páscoa e também da sexta-feira santa. E por falar em sexta-feira santa, daqui a pouco a gente tem uma entrevista ao vivo aqui com o Padre Maurício, né, que vai falar um pouco para nós aí sobre a Páscoa, vai falar para nós também a programação da Igreja Católica, né, a Igreja Católica que amanhã, na sexta-feira de Paixão, fecha as portas, né, volta a abrir apenas no sábado com a Missa do Fogo e também no domingo com a Missa de Páscoa. 7h37, vamos tomar mais um café, tomar mais um cafezinho e a gente volta já. RCN Notícias Apoio Formline Móveis planejados sob medida para você Estoque materiais de construção Capitão Linton Mancini 3565 RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Venha conhecer o Cicobi Metal Cred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades Chegamos em três lagoas em 2017 E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé 764 E faça mais que uma escolha financeira Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital Aperto e Gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo Pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e quarenta e três minutos desta quinta-feira véspera de feriado prolongado feriado de Páscoa e você sabe o que abre o que fecha durante essa semana? Pois é tem uma reportagem em nosso portal explicando certinho o que abre o que fecha nesta quinta-feira dia vinte e oito e sexta dia vinte e nove setores públicos e privados estarão setores públicos principalmente estão fechados na sexta-feira aí é ponto facultativo e feriado da semana santa o que fecha não haverá expedientes nas secretarias municipais na quinta-feira e sexta-feira durante todo o dia bem como nos departamentos de atendimento ao público CRAS CREAS PROCON Tributação e Trânsito bancos segundo a Federação Brasileira de Bancos a FEBRABAN não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias na sexta-feira que antecede o domingo de páscoa o mesmo vale para as compensações bancárias incluindo TED somente PIX que funciona vinte e quatro horas todos os dias e feriados poderá ser feito normalmente as contas de água energia telefone e os carnês com os vencimentos no dia vinte e nove de março poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte que é na segunda-feira dia primeiro de abril delegacias nesta quinta quinta sexta sábado e domingo as delegacias fecham e apenas a delegacia de pronto atendimento comunitário a DEPAC permanece com atendimento vinte e quatro horas correios as agências dos correios funcionam normalmente nesta quinta-feira das nove até as dezessete e na sexta-feira fecham só retornam aí o expediente na segunda-feira supermercados na sexta-feira os supermercados vão abrir sete horas e seguem até as dezenove horas sábado e domingo permanece com o expediente normal o comércio na sexta-feira o comércio fica fechado as empresas que tenham funcionários e desejam utilizar o trabalho dos mesmos deverão protocolar o requerimento de acordo do trabalho excepcional para feriados junto da Secretaria do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas essas horas trabalhadas serão remuneradas como horas extras a justiça eleitoral a partir de quarta-feira de ontem até sexta-feira a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul TRE e os cartórios eleitorais não terão expedientes em todo Mato Grosso do Sul a saúde a unidade de saúde da família estarão fechadas em ambos os dias 28 e 29 de março voltam a funcionar horário normal de expediente na segunda-feira primeiro de abril urgência e emergência devem ser encaminhados para a UPA onde está funcionando e isso serve também para o SAMU bombeiros de hospitais que são os trabalhos né essenciais que continuam funcionando normalmente além disso a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um WhatsApp para que a população possa esclarecer dúvidas neste período anote aí 67 98139 3273 assistência social pela Secretaria de Assistência Social permanecerá o atendimento no acolhimento institucionais em caso de emergência ou necessidade de atendimento a população pode entrar em contato pelo telefone 67 9274 4942 o meio ambiente também funciona normalmente nesta quinta-feira sexta fecha as portas voltando seu expediente na segunda-feira assim funciona para outros departamentos e repartições o balneário balneário municipal abrirá normalmente a partir das oito horas em todos os dias bem como no final de semana com a entrada gratuita para qualquer idade para agendamento dos quiosques se você quer fazer um churrasquinho ali às margens do Rio Paraná tem que agendar tá 67 99153 1229 e a feira central a feira central turística né está aberta inclusive com a nona feira do peixe que nós acabamos de mostrar das seis até as dezoito na sexta-feira volta a abrir apenas das dezessete até as vinte e duas horas no sábado funcionamento normal tá certo mais informações no nosso portal RCN67 7 e 48 vamos de notícia do esporte vamos falar de Pablo dos Anjos de Três Lagoas que conquistou a medalha de bronze e prata em um dos mais importantes torneios de atletismo confira na reportagem 2024 começou para o Pablo dos Anjos assim com duas medalhas bronze e prata a conquista do atleta de Três Lagoas foi no principal torneio de atletismo do Brasil a Copa Brasil de fundo e meio fundo de atletismo onde Pablo correu nos 800 e 1500 metros nas duas provas o atleta de Três Lagoas esteve no pódio cara foi o melhor possível a gente alcançou nossos objetivos claro que a gente ainda tem muito que melhorar muito a conquistar mas a gente vai continuar trabalhando firme e forte para estar sempre em alto rendimento em alto nível nos 800 metros o atleta de Três Lagoas fechou em terceiro com um tempo de 1 minuto e 57 segundos medalha de bronze surpresa mesmo foi nos 1500 metros onde Pablo fechou com um tempo de 4 minutos 4 segundos e 30 milésimos de segundos a prova do Pablo era nos 400 e 800 metros mas atendendo um pedido do técnico e fazendo um trabalho de adaptação ele foi correr os 1500 e lhe rendeu frutos a medalha de prata agora o atleta foca nesta prova em busca do ouro na competição estadual para o técnico essa evolução na categoria é o resultado de um trabalho que só está começando e os objetivos é conquistar melhor índice para o maior torneio de atletismo do Brasil a Copa Brasil de Atletismo Sim, a gente já vinha na expectativa de ter um resultado bom nessa competição que no caso ele foi medalhista o ano passado também nessa Copa Brasil e por se tratar de uma competição de alto nível uma competição onde estão os melhores do Brasil a gente esperava um bom resultado e para nós foi até um pouquinho a mais porque ele conquistou duas medalhas se conquistar uma medalha de nível nacional já é difícil você imagina duas medalhas tanto é que ele foi segundo colocado na prova do 1500 e terceiro colocado na prova do 800 e o bom para nós é que ele vem abaixando o tempo dele entendeu então ele vem sempre abaixando o tempo para a gente é muito gratificante é muito bom agora a expectativa nossa para o futuro é fazer o índice para o Troféu Brasil que é a competição mais importante nacional não é fácil porque o índice é bem forte é bem alto mas agora estamos trabalhando firme logo logo teremos campeonato estadual e é para que a gente possa poder levar o nome de nossa cidade e sempre contando com o apoio da prefeitura que está sempre nos colaborando sempre ajudando em questão das nossas viagens se não fosse essa ajuda não seria possível esses resultados e graças a Deus o Pablo vem se destacando no nível nacional e hoje Três Lagoas mais uma vez subiu duas vezes no pódio nacional que para nós é muito importante o bronze e a prata já trouxe agora o atleta se prepara para quem sabe trazer o ouro para Três Lagoas agora a gente tem o sub 20 etapa estadual e a etapa nacional também então o foco é total é trabalhar firme aqui para chegar lá e ter ótimo resultado e com fé em Deus a gente trazer a medalha de ouro parabéns ao Pablo dos Anjos como eu fico feliz quando tenho que produzir essas matérias de esporte aqui de Três Lagoas e principalmente mostrar que a base está forte do atletismo terras de Zequinha Barbosa Silvânia afinal teremos sempre um Três Lagoense brilhando aí e conquistando medalhas na torcida hein Pablo parabéns ao professor Reinaldo Abrão e também ao professor Alex lá da Dona Adem que fazem um belíssimo trabalho de atletismo com a garotada 7h52 voltar lá para a Feira Central é meu amigo nona edição da Feira do Peixe está movimentada o Alfredo conforme vamos chegando o horário aí o pessoal vai aparecendo na feira bom dia novamente estávamos estamos deslocando para um outro ponto e aqui os demais boxes estão funcionando para aqueles que vão vir estão só esperando aí passar algum momento nosso amigo Cauê está aqui né Cauê bom dia tem zabãozinho tem hortifruti para o pessoal que vai aproveitar já fazer a Feira do Dia já deixar tudo pronto para aproveitar para essa Sexta-feira Santa tenha verduras e aqui Israel temos também outras barracas outro setor aonde estão sendo ofertados peixes então temos aí nos dois corredores laterais barracas com peixes onde estão sendo ofertados para que a população possa ter aí um melhor atendimento não ficar só centralizado em um ponto específico e a gente vai seguindo por aqui até chegar aonde está a outra barraca com as áreas de pescado sendo ofertados e a gente vê que aqui desse lado a movimentação está começando bom dia tudo bom a movimentação está começando a ganhar corpo aquele lado aonde estávamos está mais lotado que aonde já tinha as barracas de pescado o pessoal já estava acostumado ainda que é local e a gente vê nesse local o pessoal chegando para poder também fazer a compra onde há menos pessoas as filas estão mais curtas e a gente vê aí algumas barracas até 100 pessoas ainda aonde o atendimento pode ser imediato então para aqueles que vão vir fazer a aquisição dos peixes a feira central está já aberta funcionando com os pescados para o pessoal aproveitar aonde estão a gente vê os pescados aqui o pessoal que estão fazendo atendimento olá bom dia tudo bem bom dia bom dia você pode falar a expectativa para essa sexta-feira santa esse feriado de festa está maior como está a expectativa em vista do ano passado até o momento está bom a gente espera que melhore daqui mais para tarde qual dos peixes a senhora acredita que hoje tem a maior saída aqui na barracada eu creio que todos tem boa saída tanto o pintado a curvina o piau o piapara o piau sul tudo tem a sua saída muito obrigado boas vezes obrigada e a gente vê Israel que o pessoal vai aproveitando as barracas elas vão tendo as filas filas rápidas que vão tendo o atendimento as pessoas comprando e já saindo e aproveitando para já adquirir o peixe para sexta-feira santa a gente vê que aqui tem esse ponto lá na frente se o nosso cinegrafista Max puder fazer uma convergência à esquerda e mostrar a gente tem lá também outra barraca onde está fazendo atendimento então para aqueles que vão vir são dois corredores com pontos de venda de pescados para as pessoas aproveitar nessa véspera de feriado de sexta-feira santa e comprar o pescado que tanto deseja para manter a tradição então aqueles que vão vir na feira central já está funcionando a movimentação está começando a ganhar corpo e para aqueles que querem comprar o pescado a hora de aproveitar com fila pequena é agora Israel porque daqui a pouco aqui vai estar lotado e aí vai ficar complicado para as pessoas que desejam comprar com agilidade Israel tá certo Alfredo obrigado pela sua participação então desde as seis horas da manhã até as dezoito horas a feira central está com os portões abertos era da feira do peixe mas é claro tem que aproveitar aí então verduras legumes e outros alimentos você pode adquirir lá na feira que está funcionando normalmente na nona feira do peixe aqui de 3 de agosto só para você ter uma ideia o ano passado foram comercializados lá 10 mil quilos de pescado e a expectativa para que esse ano é de dobrar aí a comercialização desses pescados claro que os peixes sumatogrossenses né serão aí a preferência mas também como já foi dito temos peixes de água salgada também sendo comercializados lá na feira central inclusive o Totó já está me dizendo aqui que vai comprar aí dona Renata o bacalhau que ele vai fazer um prato vai ser assado ou vai ser na salada não é aquela famosa bacalhoada feita no forno com batatas com batatas com cebola muita azeitona muito azeite o azeite está barato está dá para 55 reais um vidro de 900 não de 700ml isso mas esse 700 por 50 está muito barato daí português ah bom português está certo está certo aproveita vamos aproveitar onde é que você foi depois me fala se eu falar aqui vou fazer merchan aí o comercial vai brigar comigo muito bem senhoras e senhores 7 horas e 57 minutos nós teríamos uma entrevista com o padre Maurício mas ele teve problema não pôde comparecer em nosso portal você pode conferir a programação da semana santa da igreja católica tá bom hoje para você ter uma ideia tem o trido pascual lá na igreja de santo antônio a partir das 19 horas amanhã essa belíssima igreja que nós estamos vendo aí a sagrado coração que é a nossa matriz igreja matriz para os católicos estará com as portas abertas para a adoração do santíssimo porque às 15 horas tem aí a paixão do nosso senhor Jesus Cristo tradicional inclusive para os católicos e no sábado as missas do trido pascual às 5 da manhã a via sacra às 8 novamente tem a via sacra e aí no domingo as missas ocorrem normalmente em seus horários com a missa de páscoa 7 horas 58 minutos chegamos aí a reta final do rcn notícias desta quinta-feira quero agradecer a você a companhia nesta semana amanhã não tem rcn notícias mas tem tvc agora inclusive tvc agora desta semana está com albert silva e a dona mari verdam sempre às 11 horas ao vivo até meio dia 45 e a reprise logo mais às 17 às 18 45 gente obrigado pela companhia uma ótima páscoa abençoada páscoa para você abençoada páscoa para você também meu amigo e a gente se vê na segunda-feira tchau apoio formline móveis planejados sob medida para você estoque materiais de construção capitão linto mancini 3565 rcn notícia